Bom, eu poderia começar o vídeo falando o nome da nossa espécie, só que ela é muito complexa, é Coahuila Ceratops. Como? Acredito eu que tenha pronunciado um pouco corretamente. E a gente está aqui na nossa caverninha junto com outros da nossa espécie, só que a caverna aqui, pelo que parece, ela está afundando, parece até o Titanic aqui. E agora a gente está ficando com um pouquinho de fome, né? Bom, como vocês podem ver ali, a gente está numa dieta mais ou menos balanceada, tem um pouquinho de carne e plantas. Eu vou dar uma saídinha aqui, ó, felizmente a água ainda não entrou por completo. Eu vou até sair daqui, eu acho, e vou tentar procurar alguma coisa para nós. Tem um carinha aqui que eu acho que ele está com fome, então eu vou procurar comida com ele. Maluco, você é um saco sem fundo. Mas olha só aqui, a nossa família decidiu sair da caverna. Será que agora as ondas conseguiram entrar dentro ali? Será que a água invadiu? Eu vou chamar até o nosso dinossaurinho aqui de Coê, porque está complicado, né, a gente chamar o nome, então vai ser Coê mesmo. E o que o cara... Vamos dar amizade para ele aqui, ó. Aí, uma amizadezinha. Eles estão indo ali tomar água, mas eu acho que eles não vão conseguir tomar essa água porque ela está muito próxima do oceano. Eu acho que, infelizmente, o oceano acabou contaminando este lago e proíbe a gente de tomar água, porque fica muito salgado. Então vamos avançar para cá, ó. Olha a nossa famíliazinha aqui. Deixa eu dar uma olhadinha se tem mais. Tem mais um atrás, ó. Perfeito. Não sei se eles vão migrar para outro local, o que eu acho que é uma boa ideia. Até porque a gente precisa, né, de algum outro local para a gente poder tomar água. Então vamos migrar. E eu já estou com muita fome. Deixa eu verificar aqui certinho. Ó, 57,62. E o nosso balanceamento ali de dieta está complicado, galera. Vamos comer um pouquinho mais e depois eu procuro uma carne. Vamos aproveitar que tem algumas plantinhas aqui, ó. Ó, rapando tudo, véi. É noza aqui e um cortador. Opa, opa. Eles já estão se afastando de mim. Volta aqui, galera, por favor. Não me deixe para trás. Eu também quero ficar juntinho aí, ó. Não me abandone. Vamos aproveitar e comer, né, enquanto a gente está seguindo eles. A gente não é bobo nem nada. Ih, galera, eles começaram a atravessar aqui. Eu acho meio complicado, mas vamos lá. Nossa. Aproveitar que não tem nenhum moza nem nada. Aí vamos, vamos. Aí, respirei. Ai, ai, ai. Sai, sai, sai. O cara é me empurrando aqui, véi. Aí, conseguimos. Beleza. Tá tranquilo. Não tivemos dificuldade nenhuma. Vamos continuar avançando. E olha só. Aqui do outro lado, será que tem... Nossa, eu achei que era algo ali na água. Não, meu coração disparou. Mas é só a sombra. Cara. Não é que eu tenha medo, galera. É que eu fico alerta, né. Eu sou cauteloso. Marica! Marica! Eu vou aproveitar ela aqui, ó. E dar umas mordidas. Depois deixar os nossos irmãozinhos aqui se alimentarem. Aí, ó. Pronto. Ih, rapaz. Oh, não fui eu, não. Foi o cara aqui do lado que comeu tudo. Eu não tenho nada a ver com isso. Mais uma travessia agora. Mas eu acho que aqui é mais tranquilo. Vamos lá. Acelerar. Aí, pronto. Estou observando aqui por baixo para ver se a gente encontra algo. Até agora, não. Dá uma respirada. E passamos. Aí, ó. Maravilhoso. Conseguimos sair de boassa daqui. O cara nervoso aqui, velho. Mandou uma ameaça. Que isso. Beleza. Estamos indo bem, pessoal. Bem tranquilo. Nenhum perigo até agora. Está suave. Seis horas e meia depois. Vocês querem uma notícia triste? Os dois adultos ali acabaram de se separar da gente. Agora só está os pequenininhos aqui em conjunto. Estamos indo em direção ao nosso grande amigo ali, Bastion. E vamos deixar estes dois adultos de lado agora. Porque, né? É assim a vida. Agora a gente vai ter que seguir os nossos próprios caminhos. Eu nem sei mais para onde os caras foram. Olha lá estão eles, ó. Estou indo embora agora, galera. Só está nós aqui. Vamos lá, então. Onde está chegando o nosso amigão. Lembrando também que eu estou com sede e fome. Então a gente vai ter que se alimentar. O cara mandou uma ameaça. Vou ameaçar, então, a nossa ex-família. Opa! Temos aqui um Mega Raptor. Vamos atacar ele. O quê? O cara está só observando ali, ó. Ameaçar. A galera já está indo para cima. Aí, ó. Ih, rapaz. Ele está vindo, ele está vindo. Toma! Ai, quase acertei. Nossa! A gente já está sendo cercado. Muito bom, muito bom. Calma. Isso. Manda umas ameaçadas nele. O cara está brincando com a gente. E é um pouco maior que o nosso. Ih, chegou mais. Nossa, a gente está sendo cercado. Ai, 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 galera. Por que os adultos foram embora e deixaram a gente? E lá no fundo passou um piteiro que eu enxerguei. Ó, talvez eles não vão vir para cima. Aí, o cara brincando ali. Deu um Dua Barrel 360. Dua Barrel Roll. Aí, vamos embora, vamos embora. Aí, ele está vindo. Ele está vindo. Não. Não, não, socorro. Socorro, socorro, socorro. Ai, socorro. Preciso de ajuda. Ai, eu achei que ele ia passar correndo, mas não. Nossa. Eu vou ficar aqui, ó. Ele vai cuidar minhas costas. Beleza. Calma. Aí, beleza. Ó o cara ali, ó o cara ali. Ó, toma, toma. Acertei. Ah, ele passou por cima. Vou pegar o cara aqui deitado. Ó o cara aqui deitado. Ah, quase, galera. Não, ele vai pegar ali. Nossa. Deixamos o carinha. Não podemos deixar. Aqui, ó. Isso. Cada um cuidou a costinha. Aí, beleza. Ó, 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 ó. Toma. Pegou. Acertei. Não pegou? Nossa, galera. Como é que a gente está? Nota crítica a coisa. Ai. Aí. Girou. Não, não, não. Ai. O outro cara está deitado. O que houve com ele? Mas eu já fui derrotado já umas seis vezes. Meu Deus. O que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Eu não posso deixar ele aqui. O cara está indo bem. Aí, ó. Ah, quase pegou. Ah, quase pegou. Nossa. Ó. Aí, quase pegou, galera. Ele passou mordendo. Ah, quase. Está difícil, galera. Está difícil. Ainda dá para viver. Quase. Quase. A gente está sendo muito... Ai, acertei. Acertei ele. Beleza. Ó, aqui. Quase. Ele está tentando pegar... Acertei. Ó, pegou nele. Pegou nele. Infelizmente, acertei o meu amigo, mas... Pelo menos pegou no outro cara. Ah. Quase. Ó. Ok. Deitou lá, ó. O cara deitou lá. Vamos tentar se afastar. Ok. Vamos se afastar aqui. Deixar o vermelhinho lá machucado. E vamos tentar proteger aqui o nosso brother. Ó, está ali. Beleza. Vamos lá. Ó, 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 ó. Ó. Vamos correr. Ai. Ah, ele virou alimento. Vamos vazar. Vamos vazar. Vamos vazar. Vamos vazar. Vamos vazar. Aí. Vamos vazar. Vamos vazar. Vamos vazar. Ah. Toma. Ó, caralho. Os caras querem crer. Trucidar a gente, galera. Vai daí. Não, não. Nossa, pegou no meu amigo. Dessa vez eu acertei ele sem querer. Nossa, eles querem... Nossa, já... Ele já eliminaram a gente, velho. Não, não, não. Não. Ó, pisão. Ah, galera. Não. Nossa, fui eliminado. Faleceu. Mas fazer o quê, né? Bom, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não se esqueça aí de deixar o seu likezão e principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado. Valeu. Foi da hora. Foi divertido. E espero que vocês tenham gostado. Fui. Até a próxima.